Oi galerinha, eu consegui fazer o Estouradora Tipo, sem comprar, eu consegui fazer Tipo, se eu quisesse comprar, eu ia ter que juntar 150 gemas Mas eu consegui fazer Peraí que eu vou aqui mostrar pra vocês Aqui ó, opa Aparece uma propaganda, peraí Aqui ó Hum, que legal Nossa, que mulher engraçada, gente É muito bonitinho Caraca, olha o som dele, gente Muito legal, né